Boa tarde, boa tarde a todos vocês, é programa mais chegando para você na sua TV Pampa, sempre em esse horário especial, numa tarde especial, estamos aí com a sua companhia, nós aí já, mês de dezembro, mês de dezembro é preparativo para o Natal, preparativos para o final de ano, mas preparativos maiores aqui no Ilê significa limpeza de final de ano, significa ebó, significa ir à sua casa para fazer aquela limpeza especial aí na espiritual, energética para manter aquela harmonia muito especial. Então para você que quer agendar o seu horário para consultas aqui no Ilê, hora boa de se fazer consulta, também, tá? Ligue a agenda através do 3320-250, nosso telefone está aí para você, no ar ou simplesmente aponta o QR Code, o seu celular para o QR Code. Lembrando que é o momento de renovar a tua energia, é o momento de se preparar para o ano de 2024, ele que temos aí muitas surpresas, logo, logo teremos aí previsões para o ano de 2024, tantas coisas, cores do ano, o que você vai fazer na ceia de Natal, o que você vai fazer no Réveillon para entrar com o pé direito, vai buscar aquele grande amor, esse ano vai acontecer, surgir aquela pessoa muito especial, Emerson, a surgir, quem mais? Pessoas que estão junto com a gente, né gente? Melhorar o trabalho, ter saúde, paz, paz, pelo amor de Deus. Se você não tiver paz, você não tem nada, mas se eu penso, estou rico, não tem nada, porque sem paz, você não chega a lugar algum. Então ter paz e harmonia dentro da sua casa é a melhor coisa a ser feito. Então liga para nós, a gente vai orar e vamos proporcionar isso a você, todos juntos, você, eu, o Ilê de Oxum, estamos aqui prontos para te receber. E já vou chamando ela que está aqui ao meu ladinho, para lá, de especial, Dona Isa de Oxum, boa tarde. Boa tarde, pai, boa tarde a cada um de vocês, que nos permitem chegar aí na sua casa, na sua empresa e te levar sempre uma palavra de axé e uma palavra de fé. Pai Pedro, a gente tem ouvido muito nessa época, nossa, como o ano foi difícil, eu tive um ano complicado, o que eu faço antes de mais nada? Agendar a limpeza de final de ano, né? É fundamental isso, porque assim, se a gente for falar com as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, todos falam do peso do ano de 2023, dos conflitos que houveram no mundo, que estão acontecendo ainda por sinal, da violência na sociedade, do dinheiro que perdeu o seu valor de compra, o mercado que está cada vez mais caro, e é por isso que a gente não mexe no valor do axézinho, que é axézinho, porque o valor é pequenininho da limpeza de final de ano. Então pega a sua família ali, gajendo, mas se o Pedro aqui em casa é cinco, tem problema, a gente parcela para você, fica tranquilo. E o custo é muito baixo, gente, porque faz, eu acho, uns quatro, cinco anos que a gente não mexe nesse valor, não se tem a intenção de mexer, justamente para proporcionar a você que você venha fazer um bom trabalho e entrar com o ano com o pé direito, porque é o que a gente quer, né, gente? Entrar com otimismo, sabendo que está protegendo espiritualmente, para que a gente possa se liberar, né, gente? E quero lembrar todos aí, para você que quer fazer a sua limpeza de final de ano, liga para nós. Mas o Pedro, eu quero fazer a limpeza aqui na minha casa, seu Pedro. Quer deixar a casa tinindo, vou fazer uma faxina daquela, vou lhe esperar com o cafezinho. Então liga a agenda que eu mesmo vou aí fazer para você, lembrando que nós atendemos aí, ó. Porto Alegre, grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, inclusive, tá, gente? Ah, mas seu Pedro mora em Caxias. Tem como ir sim, gente. Liga para nós, agenda horário, que a gente vai planejar um dia e vamos a Caxias do Sul, vamos a Bento, um beijo para Bento Gonçalves e tantas outras pessoas aí, tá bom? Então liga para nós, agenda horário, vamos agilizar isso da melhor maneira para fazer a coisa fluir aí para você e é fundamental nessas horas, né, Isa, a coisa fluir. Vamos falar assim, né, gente? E para você que participa do nosso programa também, é muito simples, aponta teu celular porque é Recoach, manda o teu recado de áudio, lembrando, cuidado com os barulhos exteriores, para que a gente possa rodar teu áudio, que faça a tua pergunta, me conte um pouco da tua história e a gente conversa, tá bom? E agendamento de consulta através do nosso telefone. Liga-se você que nem o Pedro, já me dá aqui que eu já vou ligar. Ah, alô, senhor Pedro, quer agendar horário? Ah, para você que é mais internauta, que sente mais facilidade com o toque do celular, a ponto que é rico, a ponto é o celular porque é rico, porque é rico, diz a... Isso. E você já falou do dia da carta, Isa? Não, vamos falar agora. Pois, mas que coisa, então fale. Eu estava esperando o senhor terminar os seus recados. Aham, os recados. A carta desse dia, dessa tarde, nos fala exatamente de como a maioria das pessoas se encontra nessa época do ano. Quer andar, quer ir para frente, quer conseguir ainda aquilo que almejou para o ano, mas está travado. Não consegue sair do lugar. Energia baixa, falta de força. Então venha, faz tua limpeza de final de ano, renova a tua energia e põe o pé direito em 2024. Isa, tu atende muita gente aqui no ID, a Isa é uma pessoa que se movimenta. É normal a gente ver o tal do Remember, Isa, você em casa. É normal, você que separou, o ex está ligando, que quer tomar um cafezinho, sair para jantar, tomar um chupinho. É normal, sim. Toma cinza, que é normal, Isa. Mas é muito recorrente isso. É, pois a dona Evelize aqui me mandou uma carta dizendo que o marido dela, ou melhor, o ex, o ex. Eu vou responder para ela, a dona Evelize de Novo Hamburgo. Olá Pedro, gostaria de saber se existe algum trabalho forte, mas uma coisa forte, certeza. Ou uma simpatia para afastar o ex em rolão. É, nós estamos separados já há cinco anos e desde o início do ano ele me cerca, seu Pedro. quer sair para conversar, almoçar e quem sabe até jantar. Ela já vai querer dar uma esticadinha, isso. Ai, já quer sair para jantar, já está com segunda base de intenções. Ela perde um espumante, o papo fica mais light, mais liberal. E onde vai acabar, Isa? É, a gente já sabe, né, onde que termina isso. É, a intenção é boa, né? Quero sair para conversar, almoçar e jantar. Seu Pedro, eu não quero papo mais com ele. Inclusive ele já tem outra esposa na vida dele. Por que ele fica me perseguindo? Ele tem medo que eu procure outro homem? Ô, seu Pedro, eu já tenho até um nãoficante, mas com a intenção de ser um namorado. Acho que o meu ex só está atrasando a minha vida. Que enrolão, o seu Pedro, o apelido dele é enrolado. Vamos dar uma alinhadinha para a Ivelize que tem um ex enrolado. A música é de estudo, né? Vocês estão ouvindo a música? Dá o retorno aí pra lá. A produção hoje está ajudando. Para o pessoal. Pode dar o retorno, Augusto. Ele tirou o retorno daqui também. Olha aí. Ouvindo o Roberto Carlos. Eu acho que ele está ouvindo. De manhã, de tarde, de noite. E querendo retomar o passado. O que eu posso dizer à nossa amiga? O problema é sério. Tu está querendo se liberar dele. E ele está te respirando. Acordando pela manhã. Vai tomar aquele cafezinho. Tirar o extrato do banco. Eu faço isso, mano. Mas eu não penso na isso, não. Porque tem outro banco para olhar o extrato também. Aí a minha esposa já vem conversar comigo. E aí, gente? O homem amanhece pensando. Almoça pensando. Toma o banho pensando. Dorme pensando. Fica pensando. O que ele quer com você, hein? Assunto que dure, Ivelisse. Assunto que dure. Dona Ivelisse, ó. Posso dizer uma coisa, Isa? Deve. Eu vi um ponto de interrogação. Apesar que a Ivelisse está me pedindo simpatia para tudo isso. Parece que ela balança, Isa. Olha aí, Isa. Pois é. Eu acho que... Você está até pensando o cardápio. Eu acho que é bem insistente essa aproximação do ex atual futuro. A gente não sabe. Mas a Ivelisse tem convicção de que é bronca. Não. É uma mala sem alta. Uma mala. Então, Ivelisse, o ficante, um novo rumo, um novo tempo e o ex que continue esse. É, mas que ele encanjicou ela, encanjicou. Uma canjica, uma ferida bem bonita, com quatro velas amarelas. Xiii. Ao redor do trabalhinho. Adoçamento. Bez, Isa. Ele encanjicou a nossa amiga Ivelisse. Vamos dar outra cartinha, liga para nós. Eu só sei que está vivendo isso com o ex ou com o atual, com o ficante ou com o futuro. Liga para nós. Vamos ajeitar esses problemas aí. Olá, Pedro. Meu marido está abrindo uma franquia de lojas de alimentos vegano. Em uma rede bem conhecida em São Paulo. Porém, ele está tirando empréstimo e colocando a nossa única casa como garantia de hipoteca do negócio. Olha, pegar papagaio lá. Quem não pega, né, gente? Não tem problema. Vamos pegar o papagaio para organizar. Agora, hipotecar a casa dá medo, sabe? Dá medo. O que eu posso dizer à nossa amiga? Ana, vamos aqui olhar com o Pedro. Vamos, vamos. Chega junto, tá? Vem justinho com o Pedro. Com quem abre o negócio, tá? Corre o risco, sim, de dar mal, de quebrar a cara das coisas. Não, sair como planejado. E horas a gente planeja só as possibilidades boas. Jamais as ruins, porque esse é um erro, hein? Quando tu faz um planejamento, tá abrindo um negócio, vai fazer uma atividade, você vê que eu vou tirar 30 dias de férias. Vou pegar meu décimo terceiro, mais a cérebro, mais aquele dinheiro e vou. Daqui a 30 dias eu vejo o que vai dar. Bom, aí o homem vai, volta da viagem, pelado, né? Como é que vai ser o próximo mês? De amargar. De amargar. Então, o que que eu posso dizer assim? O planejamento do erro, ele é muito importante, tá? Mas assim, o que que eu te diria? Numa situação desta, de empreendimento novo, que não pode dar errado, a senhora liga pra nós, vamos conversar e eu lhe recomendo o EBO. Porque o EBO, ele é um trabalho de projeção profissional. O EBO é muito voltado pra quem quer crescer profissionalmente, pra quem quer ganhar dinheiro no próximo ano, pra quem quer fazer o quê? As coisas literalmente dar certo. E esse é um trabalho inual, é um trabalho diferenciado, onde você vai ser cuidado praticamente diariamente, aqui pelo Eleo Shondoko, com uma dinâmica bem profissional. Vou ser bem claro pra vocês, aqui há muitos anos a gente realiza o EBO, ele é pra família, ele é pros filhos, ele é muito focado pro crescimento profissional. E auxilia muitas pessoas que estão aí em projetos de crescimento de concurso público. Olha, eu tenho uma família que faz o EBO, que ela trabalha com pesquisas, sabe gente? Coisa grande, tá? Não é pequeno. Eu vou entrar nos promenores aqui também. E ela veio renovar o EBO dela, essa semana que passou, e ela chegou, Pedro, eu tô muito otimista, porque eu tô vendo assim, as possibilidades cada vez melhorando mais. E eu estive jogando pra ela e vi que o próximo ano é o ano dela, né Isa? E aí tu vê propostas, e se eu fizesse uma reflexão de dois, três anos atrás, vezes os dias, só tem crescente profissional. Não é mágica, tá gente? Esquece mágica, a gente não faz. A gente faz transformação. O EBO é transformação. Então tu vai ligar pra nós, vamos conversar. É um trabalho complexo, não é um trabalho simples. Ah, senhor Pedro, mas eu queria algo bem simples. A limpeza de final de ano. A limpeza especial. São trabalhos menores, bem menor. Limpeza de final de ano, pessoal, senhor Pedro, quanto é que tá? É o mesmo preço do ano passado, retrasado, do outro ano? Sim, é 200 reais por pessoa. E se você vier com mais pessoas, tem parcelamento, se chorar tem até um desconto, não é Isa? Verdade. É, porque a gente quer que você faça, né? Porque a sua família faça, que você entra com o seu pé direito. Então tá aí o nosso telefone, liga pra nós agora, ou chama lá no WhatsApp e já vai agendar o dia. São poucos dias, tá gente? Esse ano é um ano bem trabalhoso com relação a obrigações religiosas aqui no Ilê. Então tu vai ligar pra nós e vamos agilizar isso aí, porque em casos de risco, Isa, não precisa aumentar ele, né? Nossa amiga aí tá investindo tudo pro negócio novo. Tem que dar certo. Não é, quem sabe vai dar certo. Não, senhor Pedro, tem que dar certo. É o EBO, que eu recomendo pra você. E eu vou chamando agora o WhatsApp pra dona Isa de Ossum responder com aquelas cartas de tarô mágicas. Boa tarde, meu nome é Diogo. Minha data de nascimento é 24 de junho de 82. Eu gostaria de saber se a pessoa que eu sou apaixonado realmente gosta de mim e se nós temos algum futuro. Nós vamos ficar juntos futuramente ou não? Espero que ele esteja com ela pra estar perguntando. Pois é, se a pessoa pela qual eu sou apaixonado, realmente aí da tua parte tem amor, tem um sentimento bacana, né? Mas alguma coisa corta essa proximidade, essa união, esse relacionamento. E o próprio fato de tu questionar a pessoa pela qual eu sou apaixonado, vou ficar com ela, tem chance. Já é sinal que um ponto de interrogação apareceu aí no meio. O que eu te sugiro? Uma consulta completa. Luiz, é mais nesses casos. A gente pergunta. Uma situação dessa, ele ama. Se bater ali nas cartas, que as coisas se caminham, dá pra fazer um machézinho pra favorecer? Claro. Entrelaçar esse casal? Claro, é justamente por isso que sugiro uma consulta completa, pai Pedro, pra gente poder avaliar aonde tem alguma situação de corte, de interferência e transformar isso numa situação de união e harmonia pra vocês. Mas o que eu escuto muito, tanto de mulheres quanto de homens, mas de mulheres, homem quando quer, quer e vamos lá. Mas as mulheres, em especial, pra que eu vou fazer um trabalho pra amor, então a criatura não me quer, não me ama? Não é assim. Não é assim. Quando a gente sugere a possibilidade de um trabalho, nós temos ali possibilidades de acerto reais. Só que aí vem interferência de externa, do ex, da ex, de gente que fica minando. Então a tendência de afastar uma pessoa que tá no seu caminho é muito grande. Então pare com esse preconceito, achando que você vai fazer um maché de união, que é um trabalho simples, não é amarração, eu tô falando união. Um trabalho que vai favorecer. E esse trabalho só vai funcionar se de fato existe amor. Exato. Porque não tem jeito, tá? Agora, vocês entenderam? São os intempéries que acabam afastando casais que têm toda a possibilidade de se acertar. Então tu liga pra nós, não é nenhum bicho de sete cabeças, isso é simples, tá gente? E tu não tá amarrando ninguém a ninguém. Porque muita gente fica com esse receio. Mas tu não tá fazendo amarração, tá? Não tá fazendo coisa... Não, é um trabalho pra adoçar os caminhos. Isso é uma coisa simples. Ah, mas seu Pedro, isso dá também pro marido, pros filhos em casa? Sim, gente. Porque a proposta é mexer com o sentimento das pessoas. E o sentimento não significa só o homem e mulher, a paixão. Não, se chama o amor, a integração dentro de casa. A união familiar, que é muito comum, ela segue esses moldes. A ideia é harmonizar a família. Ela segue os mesmos moldes de um trabalho pra adoçar os caminhos afetivos. E nessa época do ano, adoçar e harmonizar a família é muito pedido. Eu recomendo. Final do ano, época dos transtornos. Final do ano, Natal, essas coisas assim. Mas não é família, deveria, mas nem sempre é. O Natal é, família é top. No ano novo, eu conheço muito casal que briga pra fazer o Reveillon sozinho. E já contando os dias do Carnaval. Aí eu voto em janeiro, em fevereiro eu brigo de novo e a voto em março. Glória! Ah, gente, me poupa de lorá! Mas é verdade! Gente, são anos trabalhando aqui com pessoas. O que que eu escuto do Naís Adjusson? Vocês acham o quê, hein? Tem gente que faz pra... Resolve isso, tá? Uma chá doce pra amansar a criatura pra aquele coraçãozinho ficar meloço. Meloço! Olá, Pedro, boa tarde. Meu marido tem 50 anos, pediu demissão da empresa de contabilidade na qual ele trabalhava lá por 20 anos. Agora ele quer abrir o seu próprio escritório, dona Isa. Ele vai conseguir ter êxito profissional mesmo não tendo mais a mesma idade que tinha? Olha, meu, hoje quando eu me lembro do meu 50, eu acho que foi a melhor fase minha. Pra trabalhar também. Mas pra namorar bastante. Ter essa energia, será que esse homem, seu Pedro, não é um pouco sonhador, não? Não, eu acho que ele já saiu da empresa, na Isa. Então agora ele tem que apostar pra dar certo. Então, Isa Adjusson, me joga pra esse essas possibilidades. E o que que tu recomenda pra... Que ele dê esse pato, dê certo. Pois olha, e antes até de olhar o jogo, A gente lembra que o ano que tá entrando é um ano de bará, né? É um ano do senhor das chaves pra abrir caminhos e pra fazer as coisas darem certo. Então, antes de mais nada, que o teu marido que tem muitas ideias pra mudar a vida, né? Pra crescer e se estabilizar no seu próprio negócio, não deixe de pôr os pés no chão. Então, fazer o ebó de bará, fazer um axé de bará, faz toda a diferença na construção desse novo caminho. Pra ele e pra toda a família. Então é preciso, pai Pedro, que o sonho seja respaldado por dados reais. Tá certo, dona Isa Adjusson. A gente vai ligando, vai agendando, tem horário, aproveita. Aproveita que o preço é o mesmo. Não adianta eu falar que tem desconto especial. Não tem desconto, né? Concorda comigo? É o mesmo valor do ano passado, é baixo o valor e tu pode parcelar. Ligando pro 3320, 1250, eu tô falando com o nosso pessoal no WhatsApp. Agendamento de consulta normal. Em Porto Alegre, claro, a teleconsulta pra você que quer fazer aquela consulta via chamada. Faz, faz, que essa época já começa a correria, né Isa? Tudo que é lá. E lembrando que logo, logo, atendimento já em janeiro no litoral norte, em Tramandaí. Estaria tendo normal lá nas primeiras semanas. Olá Pedro, não sei se devo me meter, seu preso de vida alheia. Ah, seu Pedro, não sei, mas eu sou vizinha de minha irmã. E toda noite tem um griteiro lá. Escuto brigas dela com o marido. Uma bateção de panela que parece uma manifestação política. Tu bateu já panelaço? Já fez panelaço? Já fiz. Eu também já. Também fui pra janela. Tá, 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 tá. Também. Bate a panela em protesto, né? Protesto. O Brasil inteiro bate panela. E ela diz que, só que isso ela de vez em quando, lá da casa dela é toda noite. É que tem, tem, não sei se as panelas voam, caem. E é da irmã, né? E é da irmã. E ela fica preocupada. E ela diz, seu Pedro, eu falei com ela e levaram ela aí no Ilê para conversar com o senhor. Mas ela tem medo do que pode ser nos bus. Medo do que, querida? Da realidade? Tu já sabe. Posso acalmar ela e enfrentar a situação, a realidade? Ah, olha, viu? A Larissa mesmo falou. Tem que enfrentar a realidade. Agora, quem tem que fazer é um ajuste nesse casal. Casal desenfraado, que briga e estão juntos, porque alguma coisa tem comum. Agora, se estão juntos, vão acertar esses ponteiros. É, mas não tem amante, não. Não estou vendo. Ou Isa, às vezes eu não estou ceguinho, ou se eu estou sendo machista. Eu acho que eu não tenho amante. Tem uma certa... Eles estão aí com uma falta de conexão violenta, Isa. Exatamente. Não está fluindo nada. Não está fluindo nada. E é uma relação que está desmoronando, desestruturando, por diferenças de posicionamento. Aqui, os fatores externos são menos influentes do que o comportamental. Do que os dois que não conseguem se entender. Tá, então a dica é da dona Isa. Você liga por 3,320, 2,50. A gente tem horário. Vamos conversar de perto. Vou chamando o WhatsApp. Roda o WhatsApp aí pra mim, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno. Estou falando daqui de Caxias do Sul. Queria saber o conselho. E estou assistindo o programa de vocês pela primeira vez. Ela quer o conselho? Ela quer... É. É? O conselho, dona Bruna. O que eu posso lhe dar de conselho? Dona Bruna, esteja preparada pra virada de ano. Redobre a sua expectativa. De união familiar. Mas por sinal, dona Bruna, para de se preocupar um pouco. A senhora se preocupa muito demais, hein? Será uma pessoa boa de coração. Guarda algumas coisas desnecessárias. É. Guarda lá dentro. Sofre por isso, né? Porque quem guarda algumas mágoas vai acabar sofrendo por isso. Decepções. Mas olha pro futuro pelo que vem à frente no próximo ano. A senhora que mora em Caxias, eu recomendo fazer uma limpeza no final de ano. Mas senhor Pedro, tá difícil de ir a Caxias. Gente, você pode preparar a sua roupinha. Ou das pessoas que tu quer. Bota numa embalagem. Me manda pelo correio. A gente faz o trabalho. E retorna pra senhora de novo. Porque assim eu tô lhe vendo bem. Eu não sei com essa batata que a senhora tá aqui, ó. Parece sempre com vontade de chorar, com dor no peito. É isso que eu lhe peço, tá? Vai encarar a vida melhor, tá? Não tá ruim. Pode ficar melhor. Muito. Mas vamos lidar com as mágoas, com as preocupações em exageros. Tá bom, minha amiga de Caxias? Beijo no peito pra senhora. Muito obrigado pela audiência da Serra Gaúcha. Que nos acompanha em Bento Gonçalves, Caxias do Sul e direto. Vamos rodando o WhatsApp, por favor. Roda ele. Boa tarde, querido. Tudo bem? Eu sou a Marisa, moro em Esteio. A data de nascimento é 20 de 3 de 72. Eu gostaria de saber como é que tá minha vida pessoal e minha vida no amor. Ah, então tá bom. Eu vou conseguir logo o emprego, por favor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, dona querida Marisa também, né? Que tá preocupada com o pessoal. Com o pessoal, claro, é estrutura profissional, né, Isa? Sim. Familiar até que tá bem. Vem bons ventos aí assoprando pra senhora, tá? A questão afetiva, tá? Eu vou ter que pedir o auxílio pra Isa. Mas estranho. Isa, tá marcando, parece uma paixão aqui na volta dela, sabe? Que assim seja, né? Hoje é o como nós costumamos dizer. Eu estou respondendo aqui, olha, com os corações em volta dela. Dá uma tirada de mão pra ela, pra ver se o próximo ano se ajeita a família, pensamento, relacionamento. Se o relacionamento melhora. Aí ela diz, mas eu penso, eu sou casada. Mas quem sabe vai melhorar isso que eu me refiro. Mas às vezes a proximidade, mesmo com o casamento, não existe. São dois distantes e estranhos. Existe, sim, uma perspectiva de mudar algumas coisas em 2024. Que os caminhos possam se abrir pra que tu retome a estabilidade da parte profissional e receba essa mágica doçura do amor que tá pra chegar no teu caminho. Agora, cuidado, não idealiza um príncipe encantado. Esse não existe, né? É preciso se contentar com o real. Liga pra nós, a gente vai orar. A gente vai ler uma cartinha aqui. Olá, Pedro, me chama de mulher confusa. Eu terminei meu relacionamento de cinco anos. Deletei todas as fotos que tínhamos juntos na minha rede social. Só que ele não apagou as fotos do perfil dele. O que tá me deixando com uma puga atrás da orelha. Ele ainda gosta de mim? Ou é apenas pra me testar? Olha, querida, vai deixar que é de boa. Eu não sei, mas eu já me separei. O que que eu fiz? Fui lá, auto-delete. Auto-delete. Vai, vai tudo. Vai tudo. Separei duas vezes, né? Mas assim... As conexões ainda estão ligadas. O cabo da ATI ainda tá conectado. Quer dizer, ainda tem alguma coisa lá. A senhora ficou na dúvida, né? Mexeu com ela. Ah, meu Deus, hoje o programa deu o dia do Remember, né? Foi. Vai lá e confere. Vai lá e dá um post. Mas geralmente o pessoal não tira as fotos. Eles ocultam isso. Por uma hora apropriada, pac. Aí não dá, né? Ou pra você que está em casa, vem com um beijo de chum. Relaxa. Respira fundo. Isso, vão pedindo aí pra amanhã. O chão pra nossa Santa Clara, abençoar o nosso caminho. Clarear os nossos caminhos. Pra você que está em casa e me assistindo, liga agora, agindo até o horário pra fazer a limpeza de final de ano. São poucos dias. Ah, mas o Pedro vai ter em janeiro. Não, em janeiro todo mundo é outro preço, tá gente? Aí já dá despesa mesmo. Então, aproveita e faz agora. Já vai ligando agora. Pra você que quer realizar a renovação do EBO, realizar o EBO, recomenda uma consulta. Pra você que quer realizar a limpeza aí na sua casa, no seu ambiente profissional, liga pra nós e agenda o horário. Você pensa agora? Não dá pra ligar. Aponta o celular pro QR Code e já vem um número pra você. E mais tarde tu liga pra nós e a gente tem o horário, tá bom? O programa de hoje encerra. Desejo a você um grande final de tarde. E a gente volta amanhã aqui na sua TV Pump 1. Beijo especial do Pedro pra você. Tchau. E aí Amém. Amém.